Vou fazer dia 10 de julho. Eu e o pessoal que entrou comigo, 30 anos já nessa guarda aqui, mudou bastante. E hoje a gente vê que tem um aparato de mais ou menos 32 veículos, entre quadriciclo, bicicleta, móvel, coisa que a gente não tinha praticamente quando eu entrei em 89. Era uma viatura para rondar toda a cidade de Santos e fora Bertioga. O Bertioga ainda não era emancipado, então a guarda também trabalhava lá. Fora os equipamentos, hoje o monitoramento, hoje com 1.200 câmeras, isso alavancou bastante o trabalho da guarda. A gente era preso ao gabinete, hoje tem a Secretaria de Segurança Pública. Então a gente tem as coordenadorias, que é uma em área continental, centro, morros, orla e zona noroeste. Aí cada coordenadoria tem as suas demandas e tem o seu efetivo, então melhorou bastante. Coisa que a gente não pensava lá atrás, hoje a guarda vai andar armada. Futuramente aqui, nos próximos meses aí, o pessoal vai passar por um curso de tiro psicológico. Quer dizer, então a evolução da guarda está sendo grande, né? Muito grande. Hoje, igual, eu nunca pensei que eu ia estar como coordenador da guarda. Hoje eu estou sob o meu trabalho com responsabilidade e profissionalismo. Tchau. Tchau.